Olá, você que assiste a nossa programação da TV Câmara pela internet. Eu vou conversar agora com o vereador Jackson Charles, que durante o discurso na tribuna da Câmara Municipal, durante a sessão ordinária de segunda-feira, dia 27 de abril, abordou uma questão importante, que é a questão das promessas de campanha. Vereador, qual o objetivo do senhor ao abordar este tema? Na verdade, estou até me penitenciando por ser político também, por ser político. Eu tenho que cobrar, inclusive, daquelas pessoas do meu partido que postulam estar à frente do Poder Executivo, na execução do que se diz respeito à melhoria na qualidade de vida do povo, para que se cumpra aquelas promessas de campanhas feitas e que também priorizem as necessidades reais da população. Nós, políticos, eu incluo a mim também, porque às vezes a gente passa despercebido. Mas, às vezes, vêm as campanhas eleitorais, programas bonitos, programas envolventes, que chegam a convencer a população de que aquele candidato é o melhor, mas que, na verdade, aquelas promessas não são cumpridas. Dou alguns exemplos para você. Nós precisamos, inclusive, conversar mais com a população, saber qual é a obra mais importante da região. Eu pergunto, qual é a obra mais importante da região da Vila Jaiara? É o Parque da Riboleira ou é a captação e a canalização de água da Avenida JK? Nós fomos, agora, notícias em rede nacional, talvez até em mundial, pela Rede Globo, mostrando os estragos que a chuva fez nas residências, nos carros, ou seja, nos canteiros da Avenida Fernando Costa, o que, no meu entendimento, é uma agenda negativa para a cidade. Também, o bairro São Sebastião, por exemplo, é um bairro onde as casas já chegaram até três, quatro fossas cada uma. Vai chegar um momento, se não tomarem atitude os políticos, se realmente não tomarem atitude para resolver o problema, as pessoas vão ter que abandonar suas casas, porque não tem mais onde fazer fossa. Está esbarrancando todo o muro, toda a casa, não tem como é ficar lá em cima. Portanto, quero cobrar aqui, inclusive, do governo do Estado, os investimentos que foram prometidos no ano passado, no que diz respeito à ampliação da rede de esgoto na cidade de Anápolis. Foram prometidos um investimento na ordem de 92 milhões de reais. Essa licitação já foi cancelada e adiada por duas vezes, e eu quero saber por quê. O povo de Anápolis está sofrendo com isso. Por que, então, na época das eleições, nós não iniciamos esta obra ao invés de iniciar o Centro de Convenções? O Centro de Convenções é importante? Claro que é importante. Ele traz desenvolvimento e crescimento para a cidade? Claro. Mas de nada adianta o Centro de Convenções se a infraestrutura da cidade está castigada, se o povo está sem lugar para morar. Da mesma forma, é a ampliação da rede de tratamento de água. Quero cobrar do governo do Estado os outros 63 milhões para ampliação do 100% do tratamento de água, da estação de tratamento de água da ETA de Anápolis. Nós precisamos levar essas situações ao pé da letra. Nós, políticos, temos a obrigação de cobrar dos governantes o cumprimento dessas obras. Teve uma matéria, inclusive, na Rede Globo também, apontando os governadores do Estado do Rio de Janeiro, desde 1984, aparentemente foram seis ou sete governadores, todos os sete governadores fizeram a mesma promessa, que é recuperar a Bahia de Guanabara, e, por incrível que pareça, nenhum deles cumpriu com a promessa. Ou seja, vai vir a próxima eleição, vai prometer a mesma coisa e não vai cumprir. Então, nós temos que ter a responsabilidade de sensibilizar as necessidades da população. E eu estou me sentindo responsável, estou me sentindo culpado pela negligência, por essas promessas infundadas, por essas promessas prometidas e não atendidas, e isso está trazendo um transtorno muito grande para a sociedade. E, a cada dia, tirando o crédito daquelas pessoas que querem estar na política, por um ideal, por melhorar a vida do povo. O vereador também falou sobre a importância da população conhecer a metodologia utilizada na elaboração das leis de seus respectivos municípios. A população tem que cobrar, mas a população precisa ser informada dessas cobranças. Por exemplo, não adianta nada, nem o governo do Estado, nem o governo federal, e nem o governo municipal realizar reuniões quando dá a apresentação da LDO, mas não falar para o povo o que é a LDO. Vai lá e pergunta para o povo, o povo está achando que eles estão indo lá, é para tapar buraco, para cortar grama, para retirar entulho. Quando, na verdade, é para discutir quais são as necessidades da população e quais são os investimentos prioritários para aquela região. Então, nós precisamos divulgar isso mais, ensinar a população, até para a população entender e saber qual é o verdadeiro papel do executivo e do legislativo. A própria imprensa, em alguns veículos de comunicação, às vezes não tem esse entendimento e ficam aí condenando alguns parlamentares ou vereadores de que o buraco na rua é problema dele, de que o mato alto é problema do vereador, de que o lixo entulhado nos lotes é problema do vereador e que o vereador que é culpado. Ora, tenha santa paciência. Vamos entender as coisas, mas para isso os políticos têm que assumir o papel de culpa. Eu assumo a minha meia-culpa no sentido de estar orientando aquelas pessoas do meu partido e pedir para que os vereadores também façam esse mesmo papel nos seus partidos para que agora, na próxima eleição, aqueles que forem postular um cargo de executivo, que postulem, que façam suas promessas, que vão aos programas eleitorais fazendo aquelas coisas bonitas e maravilhosas, mas que priorizem a qualidade de vida do povo. Antes de se fazer uma praça, faça primeiro a infraestrutura da cidade, faça uma captação de água. A cidade está banhada por água. Qualquer pingo de água que dá é enchente na cidade de Anápolis. Eu não quero ver a cidade de Anápolis sendo exemplificada como São Paulo. São Paulo é uma verdadeira banheira ambulante. Não pode chover, porque os carros flutuam, as pontes vão embora. Tudo bem, isso é fruto do desenvolvimento, é. Só que nós não podemos crescer desordenadamente. Temos que ter responsabilidade, os políticos têm que ter responsabilidade de crescer, mas crescer pensando na qualidade de vida do povo. Vamos crescer, mas primeiro vamos ver. Nós temos condições estruturais para crescer? Depois disso vamos crescer, mas por enquanto vamos primeiro fazer a base, porque senão, sem base o prédio cai. Tchau!